Na cidade de Jequitionha, a polícia trabalha para descobrir o que está por trás da morte de um homem de 41 anos assassinado em uma fazenda. Segundo a polícia, a motivação pode estar ligada a um crime de vingança, algo do passado. Roberto Tomás, o que pode ter acontecido? É, Saulo, tem muito mistério ainda. A polícia começa a desvendar esse caso, desse assassinato do senhor Hilário. Antunes dos Santos, 41 anos de idade. Segundo informações, Saulo, a polícia descobriu, fazendo aquela pesquisa, através de conversa com um, conversa com outro, busca algumas informações ali mesmo na região de Jequitionha, no acampamento São Geraldo, onde eles descobriram que o Hilário, há um tempo atrás, ele pode ter participado de um homicídio, de um colega de trabalho. Então, isso aí já foi uma deixa para a polícia começar a esmiuçar esse caso e buscar um fio de informação que leva a outro desenrolado novelo. Então, foi isso mesmo, Saulo, eles descobriram que um dos irmãos dessa vítima, onde esse rapaz que morava lá no córrego Boa Vista, e estão descobrindo que esses dois irmãos podem ter participado na morte do senhor Hilário, lá em Jequitionha, justamente vingando o irmão que foi morto por ele. Então, são suposições e colocações de um boletim de ocorrência que ainda está para ser fechado e, logicamente, a polícia civil vai entrar no caso para tentar elucidar o que realmente aconteceu e se tem realmente o envolvimento dessas pessoas, segundo informações, dois irmãos na morte do senhor Hilário Antunes dos Santos, lá em Jequitionha, no final de semana, Saulo.